Sente lá na casa, ele tá sumido, ó Pusca a lenha lá, rapaz, que eu vou lá ajudar você aí, ó Veio olho, já agora Desça aí comigo, eu vou acertar aí, desça aí Levou só essa posta, ai, começou ainda Um pouquinho na boca aí Desce mais um pouquinho aqui Vai! Vai subir Ei, você tá vendo esses buraquinhos aqui, ó É Vai entrar água, dá um dedo e meio por aí, ó Não entra dois dedos, ó Dedo e meio só, tá, ó Pra água poder, né Então ela não tem pra onde ir É verdade